Olá turma, tudo tranquilo? Aqui é o professor José Audiografia e a gente vai falar hoje sobre as diferentes modalidades agrícolas. Classificações como agricultura intensiva, extensiva ou familiar, não familiar, não são as únicas formas de identificar os diversos modelos e sistemas agrícolas utilizados pelas sociedades. Na atualidade, a busca por uma alimentação saudável tornou-se uma tendência crescente. Muitos de seus defensores estendem sua preocupação aos impactos ambientais gerados por algumas práticas agrícolas, em especial a intensiva, cujos efeitos podem ser bastante expressivos. Diante das questões suscitadas por essa temática, surgem então três modos distintos de agriculturas. Então a gente fala de diferentes modalidades. Então vamos lá. Vamos falar então da convencional. Faz uso de sementes manipuladas geneticamente que podem ou não ser transgênicas. Aplica adubos e fertilizantes industriais e realiza o controle de pragas com defensivos agrícolas. É a modalidade que mais produz impactos ambientais, independentemente do tamanho da propriedade em que é praticada ou das técnicas utilizadas, sejam elas modernas ou mais antigas. Nós vamos ter então agora a agroecológica. Privilegia o uso de sementes nativas ou criolas, sem recorrer aos transgênicos. A adubação e a manutenção do solo são feitas com aplicação de biomassa, obtida por meio de formas variadas de compostagem, sem uso de fertilizantes industriais. O controle de pragas ocorre por meio de técnicas naturais, sendo assim, não há aplicação de defensivos agrícolas. Essa modalidade visa a uma produção agrícola que cause impactos ambientais mínimos, preservando a terra, a rede hidrográfica, os lençóis freáticos. E além disso, considera o bem-estar e a inserção social dos camponeses. Agora a gente vai falar então de uma coisa chamada agroflorestal. É uma versão mais radical da agroecologia. Nela, a lavoura é combinada com o plantio de árvores ou instalada sem a derrubada da mata, permitindo associar o cultivo de frutas e outros produtos agropecuários à silvicultura. Dessa modalidade, se faz o uso, inclusive, do sobreamento oferecido pelas árvores e da expressiva quantidade de húmus produzidas em regiões florestais, facilitando então a adubação e o controle de ervas daninhas. Então é aí pessoal, nós temos então três diferentes modalidades de produtos agrícolas. Ateiramente a gente tinha falado ali sobre transgênicos. O que seria o tal do transgênico? É nada mais do que uma manipulação genética, onde se tem a alteração do código genético dos organismos transgênicos e é feita por meio da introdução de genes provenientes de um ser vivo e de espécie diferente. E diferentemente da produção convencional, os sistemas agroecológicos e agroflorestal são norteados pela sustentabilidade ambiental. Tais modalidades, apesar de parecerem mais trabalhosas e menos rentáveis, revelam-se muito eficientes e produtivas, além de preservarem o meio ambiente. A gente também pode se questionar, é orgânico ou agroecológico? Apesar de comumente serem tratados quase como sinônimos, os dois conceitos representam, especialmente, segundo os movimentos sociais, perspectivas diferentes de concepção da agricultura. Enquanto a agricultura orgânica tem suas raízes na ciência do solo, a agroecologia sustenta seus princípios na ecologia. A agroecologia privilegia, num primeiro momento, as dimensões agronômicas e ecológicas, em seguida as dimensões sociológicas e políticas. Nesse sentido, a agroecologia, entendida como um estilo de agricultura, pode ser mais ou menos sustentável quando é capaz de atender de maneira integrada aos seguintes princípios. Baixa dependência de inputs externos e reciclagem interna, uso de recursos naturais renováveis localmente, mínimo de impacto adverso ao meio ambiente, manutenção em longo prazo da capacidade produtiva, preservação da diversidade biológica e cultural, utilização do conhecimento e da cultura da população local e satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda. Por outro lado, a agricultura orgânica sustenta-se, segundo os princípios internacionais dos alimentos orgânicos, uma questão de equidade, saúde e justiça, e em paradigmas da ciência do solo. É entendida por autores de forma crítica, centrada numa visão minimalista, na medida em que ela é vista como substituição simples de insumos em detenimento do redesenho dos sistemas agrícolas. Em prática, segundo a lógica organizacional da moderna agricultura convencional, apesar dessas críticas, a conversão para a agricultura orgânica é frequentemente lembrada por esses autores para ilustrar as perspectivas de transição agroecológica. Porque na agricultura orgânica, tu tende a usar menos agrotóxicos, literalmente produzir alimentos com menos venenos, que acabem, então, agredindo menos a natureza e que sejam menos prejudiciais à vida humana e, obviamente, menos poluentes. Só que tem outro detalhe, alimentos orgânicos, eles tendem a ter uma durabilidade menor quando comparado a alimentos produzidos de forma convencional. Certo, pessoal? Um forte abraço, curte aí, compartilha e até a próxima aula.